Fala galera, aqui é o Valeu Estelio Reblocks e no vídeo de hoje estamos aqui no Shindolife, mano Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um novo truck, beleza? Um novo truck pra você conseguir qualquer bloodline aqui no Shindolife Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo postado Porque eu não posso falar aquela frase, né, que eu vou deixar no título aí Eu não posso falar, senão o vídeo vai, né, né, né galera, né galerinha Então já deixa o seu like e vamos iniciar esse vídeo, mano Vamos utilizar aqui um novo código pra gente pegar qualquer bloodline, qualquer genkai aqui no Shindolife Então já deixa o seu like aí, beleza? Já deixa aquele likezão e vamos pro vídeo Entrando aqui na minha conta secundária, nessa minha conta secundária, mano, eu tenho aqui 268 spins E vou pegar mais com esse código, mais 250 Aí no total vai ficar 500, porque aqui não tem nenhuma Game Pass E a gente tem que ter uma Game Pass pra poder pegar acima de 500 spins, né mano Então vamos utilizar logo aqui, o código novo é esse aqui, galera Esse é um novo código que é 250 spins Então já utilize logo aí se você não usou Então vamos utilizar logo, mano, ó Ó lá, utilizamos aqui, foi pra 500, era pra ir pra 538, né, que tinha 238 E não foi porque, é, como é que eu posso explicar pra vocês Porque essa conta tem que ter a Game Pass de spins, né, spin story, story, acho que alguma coisa desse tipo Pra gente poder ter espaço, mais 500 de espaço aqui nas spins, mano, entendeu? Aí a minha conta principal eu posso pegar, só não nessa Então vamos iniciar aqui o bug Primeiramente vamos aqui em elemento Aqui, galera, vocês vão colocar aqui, ó Esse primeiro aqui de cima Vamos mudar aqui primeiro, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui qual que vai ser aqui O que vem primeiro aqui a gente tem como fazer um bug, beleza? Ó, shock style, deixa eu ver, shock style Stone, flame style, beleza Fogo, fogo e ar Ele falou aqui, mano, que eu posso utilizar aqui, ó A stone e a flame, mano Então vamos pegar uma stone aqui Como a gente pegou a flame ali, vamos pegar a stone, mano E vice-versa, a gente pode escolher vice-versa Ele falou que o bug vai funcionar a partir desses, dessas combinações assim Dessas combinações, mano Então já vamos iniciar aqui, ó Já pegamos logo de cara, mano Então já é a sorte, né Pegamos a stone e pegamos a flame logo de cara Então vamos iniciar aqui pra ver quais aqui as bloodlines a gente vai conseguir aqui As ginkais, então já vamos nessa Mano, um vídeo totalmente comum aqui no canal Sempre quando sai um código com muitos spins eu faço Então se você não utilizou esses códigos Ou se você tem spins ainda Já utiliza aí, ó Repetiu aqui as ginkai Mas vamos tentando, mano Eu vou tentar pegar uma nova Imagina se a gente consegue pegar uma nova, mano Eu espero que esse vídeo não fique tão longo assim, mano Vamos que vamos Vamos ver qual é a bloodline a gente vai pegar aqui logo de cara Donkey, a zengkoa Mano, não vai vir Pegamos a Jocenka aqui, se eu não me engano, não é essa? Essa é a Jocenka Mas vamos mudar, mano É a bloodline boa pra quem tá iniciando Mas eu vou mudar Eu quero a bloodline melhor, mano Eu quero a bloodline melhor Vamos ver o que a gente vai pegar aqui Steam Mano, se fosse na minha conta eu ia gastar muito rápido essas spins, mano Mas como não é na minha conta, né, mano A gente vai gastar aqui do meu jeito Não tem jeito Então vamos focar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver, ó Já apareceu uma bloodline nova ali, mano Como vocês podem ver Apareceu outra aqui, a R Apareceu Mano, imagina a gente pegar essas duas bloodlines novas nessa conta Nossa, mano Eu vou ficar muito surpreendido Tem muita spins aqui, mano Muita spins mesmo, mano Os códigos valem muito a pena ser utilizado Vamos ver se esse truck vai funcionar, né, mano Eu não posso falar mais aquele nome lá, né, galera Que eu deixei no título Beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos nessa, mano Eu acho que foi isso mesmo que, tipo Ficou sem monetizar o meu último vídeo, mano Aí não tem como, né Ó, vem aqui só os comuns aqui Vamos lá E qualquer coisa eu posso mudar ali, mano Eu posso tirar essa stone Porque eu não sei se essa stone Esse é um truque novo, né, mano Vamos chamar de truck É um truck novo E eu não sei se vai... Ó, inferno Mano, tem inferno Tem a hard, né, mano Tem muita bloodline nova, velho Muita bloodline game kai nova Isso é doido Eu fico como, mano Fico frenético demais Às vezes tem tanta coisa nova Que eu nem acredito, galera Sério Eu nem acredito O tanto de coisa nova Que tá saindo aí no Shindle Life E a gente vai focar em trazer aqui no canal também Beleza, meu mano Vamos que vamos Por enquanto tá vindo os bloodlines Mais comuns, né, mano Mais comuns Como a gente tem muitas spins Às vezes pode vir Porque a gente tem muitas spins, né, mano A gente pode tentar aqui pra ver Porque tem muitas spins Eu vou mudar pro meu... Eu vou chamar logo de bug Meu bug normal aqui, galera Vamos utilizar aqui O meu truck normal Que aqui é o fogo E aqui é... É o fogo também, mano É o flame nos dois lados Eu coloquei o flame nos dois lados E deu muito bom pra mim, mano De acordo com o escrito Ele reconhece que você é iniciante no jogo, ó Nossa, mano Então vamos pegar logo aqui Porque eu quero isso, mano Eu quero que a gente consiga, tipo Bular o jogo Pra ele achar que a gente é iniciante, entendeu? Que aí já vai ser uma forma De a gente conseguir uma bloodline melhor, mano Olha lá Flame, flame, flame Ah, não, mano Quando eu quero não vem Tá demorando um pouquinho aqui, galera Mas tem problema, mano A gente vai conseguir, mano Vamos focar aqui que a gente consegue Com certeza, olha lá Vai agora, vai vir Vai vir agora, mano Vai vir agora Flame, vem flame Aí, para, para, para Ah, não, mano Não parou, não Quando eu quero, mano O negócio fica tenso Mas a gente vai conseguir, mano A gente desiste nunca A gente desiste nunca Tem muitas spins, mano Já gastei bastante Já gastei 25 spins E ainda tem bastante, mano E já tem mais de 4 minutos Esse vídeo, com certeza E a gente já gastou bastante E ainda tem muitas spins, mano Sério Muita mesmo Então já vamos focar logo aqui Em pegar uma melhor Vamos nessa Vamos nessa Galera, deixa aí nos comentários Se esse bug funciona, beleza? Deixa aí nos comentários Se tá funcionando pra vocês Que isso é muito importante pra mim, mano Trazer mais vídeos aqui, beleza? Então deixa aí nos comentários Não se esqueça De deixar aí nos comentários Pra me saber, beleza? Vamos ver Mano, tem que vir logo Essa daqui, velho Tem que vir logo a flame, mano Vem a flame Vem a flame Vem a flame Tá muito difícil, mano Eu peguei logo rápido No outro E nesse aqui Tá difícil demais Será que vai dar certo, mano? Por isso que tá difícil Ela não é difícil de pegar, mano Olha aqui, ó Ah, não, mano Eu vou, acho que vou pegar uma nova E não vou pegar ela Eu tenho certeza disso, mano Vou pegar aqui um elemento novo Mas não vou pegar ela, mano Elementos lotes Vamos lá, vamos lá, vamos lá A hora é agora A hora é agora A hora é agora Vem agora Parou, parou, parou Parou, parou Ah, não Vem choque de novo, mano Choque de novo Eu vou pegar essa flame, mano Eu vou pegar essa flame Nem que a gente fique com um vídeo gigantesco aí Mas vou pegar ela, mano O nosso vídeo é focado Em pegar Bloodlines Novas, né, mano Então vamos tentar aí, mano Vamos ver se a gente consegue Então vamos gastando aqui Várias spins Já gastei aqui Tem 75 Já gastei 6 E não veio ainda, mano Já fiz 6 giros aqui E não veio Ó, a acid style Mano, vai vir um elemento novo Mas não vai vir Esse elemento do flame, mano O flame é muito comum de pegar, mano É muito fácil de pegar, velho Não demora quase nada Pra gente conseguir ele Então já vamos esperar aqui Já faltam poucos minutos aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Esperar aqui mais uma vez Mano, é sério, velho Quando a gente não tem uma Quando a gente não tem Algumas gamepads Porque é difícil, mano Pra gente pegar as coisas Então eu entendo vocês, galera Quando querem código Quando querem vídeo de bug Eu entendo vocês, mano Eu entendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já gastei mais de 11 spins aqui já, mano E nada, velho Agora, agora Para, para ali, mano Vem a flame aqui, mano Não vai vir essa flame, não, hein Ah, não, mano Tá de brincadeira comigo Vamos aqui Vamos mudar só o cabelo aqui Do personagem Vamos tirar a natame depois Achei aqui um cabelo da hora Vamos ver aqui Perfeito Agora vamos mudar a cor Vou deixar uma cor vermelha Vamos lá Completar a customização E vou fazer isso aqui, ó Tira aquele velho print Perfeito Vamos ver se vai vir alguma coisa boa girando aqui, ó Vamos ver, 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 vamos ver Raiz Akuma, Raiz Akuma Fugia Akuma Keishi Nossa, mano Tão de Bloodline Boa e cai na simples, velho Caraca, agora ficou bugado, mano Agora olha o jeito, galera, ó Agora eu posso clicar, mano Olha o jeito que eu buguei aqui o personagem Eu posso clicar aqui nas Bloodlines Eu posso clicar aqui no personagem Mexer ele sozinho, mano, ó Olha isso, mano Eu tô mexendo sozinho Vê se vocês conseguem fazer aí embaixo, mano Vou propor esse desafio pra vocês Vê se vocês conseguem fazer aí Beleza? Na sua conta aí, beleza? Jogando aí no seu computador No seu celular, mano Então vamos que vamos, ó Por enquanto tá vindo aqui Uns Bloodlines comuns, mano Eu quero uma Bloodline rara Vamos nessa, mano Vamos nessa Vamos que vamos Vamos pra cima Vamos tentar fazer esse bug funcionar aí Beleza, meu mano Olha, Frost Frost Olha, peguei uma Bloodline boa aqui, mano Acho que essa aqui acende, né Mas acho que não vai fazer tanta diferença assim, não, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, mano Olha isso, velho Olha isso Não chegou nada ainda Mano, tem muita Spins, mano Eu já tenho quase 9 minutos E, mano, vai ficar difícil, né Eu gravar aqui Então eu vou fazer assim, galera Eu vou pegando aqui Se eu pegar alguma coisa interessante Eu já volto, mano Não, vamos fazer um vídeo aqui, mano Vamos fazer um vídeo Vamos tentar fazer um vídeo aqui Vamos pegar até acabar ali Chegar em 400 Spins Mano, é muita Spins pra gastar assim, velho Demora bastante Quintas Spins é muita coisa, mano Sério Muita, muita coisa Muita coisa mesmo Então a gente tem que ir com calma Olha, o bug era aquele ali, mano Tá vindo algumas Bloodlines boas realmente Mas não tá vindo tanto Eu vou fazer assim, galera Eu vou finalizar esse vídeo É, mano Porque se eu for continuar aqui Vai demorar pra gente pegar Vai demorar Ainda tá bugado o personagem Mexendo sozinho Eu vou lá pra cá e pra lá Pra cá e pra lá Pra cá e pra lá E já ainda ficou bugado Ficou mexendo sozinho Apareceu uma raia ali Mano, você é doido Josenco Hoje tem Eventim, mano Eventim aqui do outro lado também Ah, mano Tem que servir uns Bloodlines novos, mano Que vai ajudar a gente Eu sei que vai vir, galera Tem muitos Spins ali, mano Eu sei que vai vir, mano Não tem erro Então eu vou fazer isso, mano Teste aí embaixo Me fala com quantas Spins Você conseguiu pegar Algumas Bloodlines novas, beleza? Ou um Bloodlines que você queria Deixa aí nos comentários E, mano Se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo postado, beleza? Eu vou indo nessa, mano Até o próximo vídeo Deixa o seu like Se inscreve É nóis Até o próximo vídeo aqui no canal E eu vou indo nessa Valeu, galera Muito obrigado Que assistiu até aqui É nóis Valeu Falou E tchau Eu sei que vou pegar Bloodlines boas Então se você pegou Deixa nos comentários Qual foi o seu Bloodlines Que você pegou aqui Usando esse bug Valeu, mano É nóis Uhul